Olha como a gente está aqui hoje, nessa sexta-feira Temos mudas aqui de beterraba, repolho, alface crespa, lisa, escarola Tem tudo aqui, agora é arrumar canteiro para a gente plantar Aqui no comecinho já tem uns canteirinhos prontos, já vou mandar uns repolhos para a terra E aí vou passar a tobata lá atrás, se der tudo certo E caçar canteiro para essas mudas aí Vem com nós Aqui está os meus canteiros que eu vou plantar o repolho Um, dois, três, quatro, quatro canteiros e meio Onde está aquela varinha ali Aqui eu fiz um teste de um rabanete Logo logo vamos ter novidades Aí aqui dessa varinha para trás, vou plantar repolho Então, sem perder muito tempo, vamos lá Aqui eu tenho o meu adubo de plantio, o 10-10-10 Que vou dar uma reforçada aqui no canteiro E só lembrando, esses canteiros, essa terra aqui está muito boa Esses canteiros aqui foram feitos há pouco tempo e eu tinha plantado aqui os alfaces americanos Agora eu venho com o rastelo e dou uma misturada no adubo na terra E agora, sem perder tempo, vamos plantar repolho E agora, sem perder tempo, vamos lá Pronto, um, dois, três, quatro canteiros e meio de repulho, agora vamos procurar mais canteiro para plantar aí. Aqui onde nós plantamos beterraba tem mais um canteiro vazio. E eu vou mandar pelo menos aqui umas duas bandejinhas de beterraba, vamos lá. Só que aqui é o seguinte, faz tempo que esse canteiro está parado, então eu vou rastelar, vou passar a enxadinha já, vou jogar o 1010, o adubo que eu tenho e vou passar a enxadinha. Eu já arranco o mato e dou uma misturada no adubo, vou matar dois coelhos em uma cajadada só. Prontinho, agora é só vim com o rastelo. rastelo não né, só vim com o rascador agora e marcar as covinhas aqui para plantar. Agora vamos mandar essas beterraba para terra. uma bandeja já foi. duas bandejas. gente dessa terceira bandeja já. Poxa, praticamente três bandejas e meia nesse canteiro aqui. são 200 mudas cada bandeja, 600, 700 mudas de beterraba plantamos. Estou vendo ali o vídeo, está dando aí uns 22, 23 minutos, não foi tão ruim. E esse canteiro aqui deu para plantar quatro bandejas de beterraba hein. porra! 800 mudas num canteiro, vamos ver se precisar ralear, mas eu acho que não. Essas daqui não precisam. Esse foi o trabalho da nossa manhã aqui na nossa horta. agora na parte da tarde, vou ver se consigo passar a tobata ali, vamos que vamos, que o trabalho não para, valeu! chequei o óleo, a água, abasteci. e agora vamos fazer canteiro nessa tarde de sexta-feira aqui na nossa horta, valeu! aqui está, valeu! e aí 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 Aplausos 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 agora é colocar o canteirador e fazer os canteiros A gente vai mudar o canteiro E aí 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 Agora para finalizar Vou dar uma rasteladinha aqui nos canteiros Deixar pronto para a gente plantar Aqui estou querendo plantar repulho Amanhã vamos dar uma Uma ajeitada nele aqui Para plantar nosso repulho Esse foi o trabalho de hoje Aqui na nossa roça Sigam nossas redes sociais Arroba o agro nosso Tamo junto Vou dar uma regada agora Nas nossas hortaliças todas aqui E deixar para Para amanhã o trabalho Valeu Demos uma regada na horta também Demos uma regada na horta também